10 usos da maisena que você nem imagina. Você com certeza deve ter maisena ou amido de milho aí na sua casa. Mesmo ela não fazendo propaganda aqui no nosso canal, ela é uma queridinha aqui em casa. Eu acredito que depois dessas dicas, ela vai ser uma queridinha na sua casa também. Desde tirar gordura das roupas até cheiro de mofo, ela tem vários usos. E é sobre eles que eu vou falar com você no vídeo de hoje. E se você já usa o amido de milho aí na sua casa, além de cozinhar, compartilhe aqui nos comentários para que você usa o amido de milho aí na sua casa. Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Fazendo em Casa. Da minha casa para a sua casa. Eu espero que você goste do vídeo de hoje. Quando o assunto é dica de limpeza e facilidade do nosso dia a dia, não podemos esquecer um item que é muito usado na nossa casa. O amido de milho. Você certamente tem ele por aí. E vai poder se beneficiar dos seus usos, começando por esse daqui. Para isso, coloque o amido de milho sobre a mancha de gordura e deixe pernoitar. Depois, lave e seque normalmente. Você vai dizer adeus para aquela mancha de gordura que muitas vezes deixa a roupa manchada e a gente não sabe como fazer para tirá-la até agora. Então, da próxima vez que pingar gordura na sua roupa, você já sabe. Maisena na gordura. Limpeza de tapetes. Polvilhe bicarbonato de sódio com maisena. Você pode usar a medida de uma colher de bicarbonato para uma colher de maisena. Deixe agir por cerca de 12 horas. Depois, é só passar o aspirador de pó ou bater o tapete se você tiver um espaço para isso. Polvilhe essa mistura, de preferência antes de dormir, e retire no dia seguinte. Assim, ninguém fica passando em cima do tapete enquanto a mistura age. Está na correria e não tem tempo para lavar o cabelo? Ha! Polvilhe o amido de milho na cabeça e massageie como se estivesse lavando o cabelo. Depois, é só escovar bem para se livrar da cor branca. Dê banho seco para os seus animais de estimação. É só você polvilhar um pouco de amido de milho no seu cachorro e depois passar um pente fino. Essa técnica ajuda a absorver a sujeira do seu bichinho e também elimina a oleosidade dos pelos. Tire o cheiro de mofo dos seus livros. Posicione o livro na vertical e abra as folhas. Salpique amido de milho e deixe pernoitar. No dia seguinte, é só chacoalhar. Às vezes, a gente deixa os livros guardados e eles vão acumulando esse cheirinho de mofo. Então, para que seus livros fiquem mais cheirosos e mais bonitos, é bom fazer esse procedimento de vez em quando. Combinado? Essa dica é para as mamães. Use a maizena para retirar as brotoejas dos seus bebês. Passe amido de milho nas dobrinhas que estão machucadas. Dessa forma, a maizena ajuda a acalmar a pele, eliminando as brotoejas. E essa receita é antiga, hein? Pode ligar para a vovó e perguntar se ela não fazia o mesmo. Tirar areia do corpo. Basta jogar um pouco de amido na área do seu corpo que está com areia. Depois, é só bater com uma toalha. Você pode ter um vidrinho de maizena dentro do seu carro quando você vai à praia, por exemplo, ou brincar no parque. Pode usar com as crianças antes delas entrarem no carro. É ótima essa dica. E deixe o seu carro pelo menos limpo, né? Faça banho anti-assaduras. Se você tem problemas com assaduras ou se o seu bebê tem banho, pode misturar uma colher de amido de milho na água do banho. E aí, o seu bebê vai ficar livre de assaduras. E se for o seu caso, você também. É só fazer um banho de assento. Desatar os nós. Pegue um pouco de amido de milho e esfregue até ele penetrar entre as fibras dos tecidos. Aliás, esse truque também serve para correntinhas de metal. Quando a gente guarda correntinhas, pulseiras, às vezes elas acabam dando nó. E aí, você pode utilizar a maizena para desatar esse nó. Essa dica é ótima. Faça uma pasta anti-coceira. Misture água com amido de milho e coloque sobre o local da picada. Além de acalmar a sua pele, essa pasta ajuda a diminuir a coceira. E aí, você gostou da dica de hoje? Imaginava que com a maizena você pudesse fazer tudo isso? Então comenta aqui embaixo nos comentários para quantas pessoas você vai enviar essa dica. E se você chegou até aqui, escreve para mim aqui nos comentários. Hashtag Amo Dica de Limpeza que eu vou passar para te agradecer. É a primeira vez aqui no canal? Então eu te convido a se inscrever aqui no Fazenda em Casa. E também me deixa um oi nos comentários que eu quero passar conhecer você que está passando por aqui pela primeira vez. Espero você no próximo vídeo. Combinado? Um beijo grande! E tchau, tchau! Pra mais dicas incríveis, eu deixei duas sugestões de vídeo aqui no canal pra você. É só clicar e escolher aquele que você mais gostar. É oi... E 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 oi...